How Stuff Works, é legal saber! Uma outra teoria bem popular sugere que o fogo é iniciado quando o metano, um gás inflamável resultante da decomposição de vegetais acumulado no intestino, entra em ignição estimulado por enzimas. Entretanto, muitas vítimas da combustão humana espontânea sofrem mais danos na parte externa do que dentro de seus corpos, o que aparentemente contraria essa teoria. Cientificamente, uma das possíveis explicações é o efeito pavio, que afirma que um corpo em contínuo contato com uma brasa, como um cigarro aceso, por exemplo, atua de forma semelhante a uma vela. A vela é composta de um pavio envolto por uma cera de ácidos inflamáveis. A cera acende a vela e conserva a chama. No corpo humano, a gordura atua como substância inflamável e as roupas da vítima ou seus cabelos como pavio. A gordura derretida pelo calor ensopa as roupas e atua como cera, mantendo a queima lenta do pavio. Os cientistas dizem que é por isso que os corpos das vítimas são destruídos sem que a chama se espalhe para os objetos ao redor. Sobre as extremidades dos corpos terem ficado intactas, uma possível explicação é que isso tem a ver com o grau de temperatura, pois a parte superior de uma pessoa sentada é mais quente que a parte inferior, ou seja, mais quente que os membros. São várias as teorias, mas até hoje, ninguém conseguiu provar ou desmentir a combustão humana espontânea. O HowStuffWorks explica como funciona a combustão humana espontânea. HowStuffWorks é legal saber!